Maria do Rosário 1370 Por que Maria do Rosário me representa? Porque ela tem uma longa e reconhecida trajetória em defesa dos direitos da maioria da população brasileira. Mais recentemente, a sua vinculação a todo o movimento em defesa dos direitos humanos faz dela uma pessoa reconhecida e com certeza merecedora do nosso voto para que ela retorne à Câmara dos Deputados e continue a sua luta de grande valor.